Tá gravando. Hã? Tá gravando. Ah, tá. Está começando mais um Acontece na Unicinos. E apesar das férias, está rolando muita coisa legal aqui na universidade. Quer saber mais? Então fica ligado. Hoje eu tô, ó. Ah, meu. Vamos dar-lhe pra não tomar-lhe. Estão abertas as inscrições para o doutorado em economia. O programa é focado em dois aspectos. Organização Industrial e Economia Internacional. Serão cinco vagas ofertadas no primeiro semestre de 2017. E pra te saber mais detalhes, é só acessar o site. Tô meia cega. Tu sabe quando tu tá assim, ó. E estão abertas as inscrições para os mestrados profissionais e acadêmicos disponíveis para as escolas de Saúde, Direito, Politécnica, Humanidades e Gestão e Negócios. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis na página do programa de pós-graduação da Unicinos. E também estão abertas as inscrições para os programas de pós-graduação, como MBAs e especializações. As áreas de oferta são para as escolas da Saúde, Politécnica, Indústria Criativa e Gestão e Negócios. Confira o prazo de matrículas e descontos especiais na página do programa de pós-graduação. Que tal aprender um novo idioma ou aprimorar o seu conhecimento? O Unilingua segue com matrículas abertas até o próximo dia 19. São oito opções de cursos de língua estrangeiras disponíveis nesse semestre. E ainda, alunos e diplomados da Unicinos têm 15% de desconto. Então, não fique de fora. Fale que hoje o dia tá... Tô com fome. Nem tô com comida. Enquanto recebemos uma penca de colegas novos, também nos despedimos de alunos que concluíram a graduação nesse último semestre. Nessa semana, cinco formaturas vão acontecer aqui no Afiteatro Padre Werner, em São Leopoldo. Na quinta-feira, dia 12, acontece a colação de grau dos alunos do curso de Enfermagem, às oito horas da noite. Na sexta-feira, 13, os cursos de Gestão Hospitalar e Gestão de Negócios realizam a cerimônia às seis horas da tarde. Depois, às nove horas da noite, alunos de Jogos Digitais, Sistema da Informação e Segurança da Informação fazem a colação de grau. E no Campus Porto Alegre, as turmas de Design, Design de Produto e Moda se formam no Teatro CIE às seis horas da tarde. Às nove horas da noite, acontece a colação de grau dos cursos de Relações Internacionais e de Gestão para Inovação e Liderança. Bom, o Acontece dessa semana fica por aqui. Mas semana que vem, a gente tá de volta com novidades fresquinhas do que tá rolando aqui na Universidade. Até lá! Tchau!